Olá, tudo bom? Meu nome é Erika, eu sou da Orquídeas de Cia e vamos falar um pouco sobre Dendróbion? Dendróbion, agora está um horário de sol, final do dia, bem gostoso, eu gosto muito desse horário, talvez o foco não seja assim, a gravação não fique tão bem, mas esse horário é o melhor horário, tanto para as plantas, quanto para a gente, que é um horário mais fresco e ainda está bastante iluminado. Então, não me incomoda, mas se incomoda vocês, aí daqui a pouco esse sol já vai abaixar e já vai melhorar, então, nas gravações, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre Dendróbion. Temos aqui, olha, Dendróbion é muito parecido, né? Você olha para esses Dendróbion e fala, nossa, é igualzinho, né? A folhagem, a flor também é bem parecida, essa é a Dendróbion agregatum que chama, né? Você vê que ela forma esse cacho, né? Olha só que cacho bonito, ela forma o cacho de Dendróbion, ela forma esse cacho com várias flores e o crescimento dela é rasteira, então, ela está na placa, na madeirinha, né? Uma madeira sanção do campo e ela vai se espalhando desse jeito, esse é o Dendróbion agregato. Essa daqui você pode plantar tanto na madeira quanto no vaso, no vaso também ela vai muito bem, olha, você vê que tem um crescimento bom, um bom vegetativo, um vegetativo bonito e ambos os jeitos ela vai muito bem. Esse é o Dendróbion agregato e esse é o Dendróbion que a gente chama de Ginquince. O Ginquince, ele é mais rasteirinha, olha só, né? Ela pega na madeira e ela vai mais rasteirinha, os bumbos dela não são tão para cima, elas são mais rasteirinhas. Infelizmente, eu não tenho ela florida, mas a flor dela é idêntica a essa flor aqui. Só que a grande diferença da floração dela é que cada bulbo, ela forma uma a duas flores, ela não forma um cacho de flor, então ela forma uma a duas flores em cada bulbo dela e a cor dela é o amarelo mais intenso. Talvez o tamanho da flor seja um pouco menor, mas uma, duas flores, ela cobre inteiro aqui o vaso, né? No caso, essa madeirinha. Então, ela vai muito bem também, esse Ginquince, tanto assim na madeirinha quanto no vaso, tá vendo? Nos dois jeitos elas vão bem. Então, você pode ter esse Dendróbion aqui, tanto na madeira quanto no vaso, muito fácil de cultivar em ambos os jeitos. E aí, a adubo orgânico, você pode colocar ela também. Se você deixar ela apoiada, nem sempre a placa, você é necessariamente, você pode deixar ela pendurada, né? Você precisa deixar ela pendurada. Você pode cultivar ela deitada também. Aí, depende do seu orquidário, do seu ambiente. Você deixando ela pendurada, essa aqui ela estava pendurada e essa aqui ela estava deitada. Assim, deitada, você consegue colocar o adubo orgânico, sem problema. Agora, assim, para colocar o adubo orgânico, você precisaria da trouxinha. Então, o adubo foliário é muito importante para ela, tá? Então, você tem, olha assim, pode ser na madeira, essa daqui é café. Ela é uma madeirinha, um cachepô. Um cachepô, né? Uma madeirinha de café. E a grande vantagem do café é que ela não apodrece tão fácil. E fora isso, tem essa daqui que ela é sanção do campo, né? Também, que ela tem uma durabilidade boa. O importante dela é que você consiga manter ela sem encharcar. Que encharcando, ela acaba apodrecendo. Então, tanto no vaso, você coloca ela pelo menos um terço de pedra. Aí, coloca o substrato. A raiz dela é muito superficial. Então, nada de vaso muito fundo para ela, né? A não ser que ela esteja uma tosseira grande, você pode pôr um vaso de boca grande. Mas o fundo, mesmo tendo um fundo alto, você tenta colocar mais pedra para ter uma drenagem melhor. E você coloca o substrato. Todos os dendróbios, o grande segredo dela é a água. Tem a época certa de você colocar água. E na época dela mesmo, precisa de água. Então, quando que precisa de água? Quando ela estiver brotando. Você vendo essa brotação, esses brotos aqui, pode molhar à vontade. Dependendo do clima da sua região. Se for um local muito seco, é praticamente todos os dias. E quando chega, esses brotos pararem de brotar, aí você diminui a sua rega. E quando que seria isso? É mais ou menos setembro ou outubro. Então, o nosso clima, ele é muito ideal para dendróbio, que ela cresce, primavera, verão, com flor. E chega no outono e inverno, é seco. Então, ela não precisa de tanta água. E aí, ela se amadurece e se prepara para florear. Então, esses são os dendróbios, que é muito importante você ter esse cuidado específico dela. A adubação, nessa época de crescimento, pode caprichar na adubação de manutenção. Que é aquele mesmo número. 20, 20, 20, 7, 7, 7, 15, 15, depende do fabricante. Mas tenta usar sempre orquídea manutenção. Adubo próprio para orquídea foliar manutenção. Ou adubo orgânico. Ou os dois juntos também, elas vão muito bem. E quando ela parar de crescer, ela já estiver nesse ponto assim, que parou de crescer. Você vê que não tem nenhum broto, né? O broto já ficou maduro desse jeito. Aí, você vê que o broto madura. Quando chegou nesse ponto de amadurecer o broto, você já dá preferência para adubo de floração. Adubo de floração é o número do meio mais alto, né? Então, pode ser 4, 14, 8, 10, 30, 20, 7, acho que tem 14, 52, 15. Então, tem várias, várias fabricantes de adubo e o importante é você enxergar, ver o número do meio mais alto, que é o fósforo mais alto. Tendo o fósforo mais alto, ela ajuda muito a se preparar para florir. Tá certo? Então, esse é o nosso dendróbio, que começa a florir agora, que está no segundo semestre, na primavera. E olha só, né? É um espetáculo. Essa aqui deu pouca flor, na verdade, deu bastante flor, mas, infelizmente, eu, movimentando até aqui, eu acabei quebrando uma haste, né? Mas, é um espetáculo, né? É muito bonita. Dendróbio, agregatum. Tenha mais essa orquídea na sua coleção. Tchau. 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 Tchau.